...sobre este incêndio que consome grande parte do depósito de uma fábrica da Nestlé. O líder do Talibã, milícia que controla o Afeganistão, desafia os Estados Unidos. Num fax enviado às agências de notícias internacionais, o Mullah Mohamed Omar afirmou que se George W. Bush quer acabar com a rede do terror, deve se retirar do Golfo Pérsico e apoiar os palestinos na disputa contra Israel. Durante a noite, a aliança de oposição ao Talibã atacou o norte do Afeganistão. O Talibã anunciou que está armando um exército com 300 mil soldados para lutar contra qualquer ataque que venha a sofrer. Na verdade, já está sofrendo. Tropas da Aliança do Norte, no Vale do Panjir, estão se aproveitando da preocupação do Talibã com a ameaça americana para atacar. Segundo a aliança, eles já teriam reconquistado o território e matado e ferido soldados do Talibã. A Aliança do Norte quer o apoio dos Estados Unidos para derrubar o Talibã, que é o atual governo do Afeganistão e que controla 90% do país. Apoio econômico os americanos já estão dando para o Paquistão. A embaixadora americana participou de uma cerimônia onde se oficializou essa ajuda. A política do talão de cheque vai longe na região. São todos países muito pobres, e no Paquistão, metade da renda do país é usada para se pagar a dívida externa. No Cazaquistão, por exemplo, o presidente também anunciou apoio aos americanos, e que cederia bases militares se necessárias. Um pouco na contramão da visita do Papa João Paulo II ao país, pois o Papa prega diálogo e paz, e não incentivos à guerra. A ONU continua ajudando os refugiados na região, que já somam cerca de 5 milhões. Embora essas imagens mostrem caminhões e sacos e sacos de trigo, essa comida só dura mais um mês, exatamente até o começo do inverno, quando a situação piora muito. O governo da Grã-Bretanha anunciou que vai dar 100 milhões de reais para que se ajude a esses refugiados. E faz mais. Hoje, Jack Straw, o ministro das Relações Exteriores, viajou para o Irã. Vai ser a primeira vez desde 79, ano da Revolução Italiana, que os dois países têm conversas nesse nível. Antes dos aviões de guerra, um pouco de esforço nos aviões de paz. Conseguir o apoio do Irã é muito importante por várias razões. Primeiro que o Irã sempre foi acusado de ajudar grupos terroristas. Portanto, uma mudança de postura no governo deles já seria um ótimo exemplo. Segundo, que o Irã, como o Afeganistão, é governado por autoridades religiosas, mas que essas estão se mostrando bem menos radicais. Mas o mais importante nisso tudo é que o Irã é um inimigo declarado dos Estados Unidos. Conseguir o apoio deles, portanto, seria mostrar que essa não é uma luta do Ocidente contra o mundo islâmico, mas do mundo contra o terrorismo. E uma emissora de televisão do Catar, que fica ao lado da Arábia Saudita, divulgou uma declaração que Osama Bin Laden teria mandado por fax. De acordo com a emissora, Bin Laden disse que os muçulmanos mortos no sul do Paquistão durante os protestos contra os Estados Unidos são os primeiros mártires desta batalha do Islã. Ainda, de acordo com essa TV do Catar, Bin Laden afirma que George W. Bush lidera uma nova cruzada judaica. Hoje, os representantes diplomáticos do Paquistão deixaram Kabul, a capital do Afeganistão. Segundo o governo paquistanês, a retirada é temporária e o motivo, a falta de segurança. Paquistão e Arábia Saudita são os únicos países que ainda reconhecem o governo do Talibã no Afeganistão. E segundo uma agência de notícias russa, Osama Bin Laden estaria escondido no leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão. Os Estados Unidos dizem ter provas da culpa do milionário saudita nos atentados. Esta manhã, o presidente George W. Bush anunciou o congelamento dos bens de Bin Laden e de sua organização e também de pessoas e grupos suspeitos de ligação com o terrorismo. Um ataque só que não militar, financeiro. Foi assim que o próprio presidente Bush escreveu a ordem que ele assinou nos primeiros minutos dessa segunda-feira e que bloqueia nos Estados Unidos as operações financeiras e os fundos de 27 indivíduos e organizações. Os nomes ainda não foram divulgados. A medida não para aí. O presidente Bush mandou uma mensagem a instituições financeiras e bancos no mundo inteiro. Quem tiver alguma conexão de remessa de dinheiro, operação bancária ou investimento com organizações terroristas identificadas pela Casa Branca, escolhe. Ou colabora com o Washington, dando informações sobre as transações que faz. Ou vai ter os seus próprios fundos e operações financeiras bloqueadas nos Estados Unidos. Sobre a economia, o presidente disse que não sabe se o país está ou se vai entrar numa recessão. Eu sei que muita gente perdeu o emprego, ele disse. Mas os instrumentos que fazem dessa a economia mais vital do planeta não mudaram. Segundo Bush, o crescimento econômico deve acontecer a curto prazo. Um dos pilares da economia, o tráfego aéreo no país, já foi beneficiado com um pacote de ajuda da Casa Branca. Agora, o Congresso quer fazer a segurança nos aeroportos, quer executada pelo setor privado, virar responsabilidade federal. Isso deve custar mais de 2 bilhões de dólares por ano. Mas pode trazer tranquilidade a passageiros e retornar o volume de viagens ao nível de antes do dia 11. E uma pesquisa feita pela rede de televisão CNN e pelo jornal USA Today revela que 90% dos americanos aprovam o governo do presidente George W. Bush. Simplesmente é o maior índice de aprovação de um presidente em toda a história americana. Pois é, e o recorde anterior também era da família, era de George Bush, o pai. Logo depois da Guerra do Golfo, o então presidente americano, pai do atual, teve 89% de aprovação. E o governo americano já disse que a guerra contra o terrorismo terá muitas frentes. Além do congelamento de bens de suspeitos e do aumento da presença militar no centro da Ásia, os Estados Unidos também pretendem ajudar o grupo de oposição ao Talibã dentro do Afeganistão. O governo americano quer financiar os rebeldes do Afeganistão, tentar unir tribos que vivem em guerra há anos, criando uma coalizão para combater o regime Talibã. A coalizão também poderia ajudar a destruir a rede de terrorismo montada por Osama Bin Laden. Nos Estados Unidos, o FBI encontrou pacas em dois aviões que não levantaram voo no dia 11. Acredita que elas poderiam ter sido colocadas dentro dos aviões para serem usadas por outros terroristas. Os americanos temem uma nova onda de ataques usando armas químicas e biológicas. aviões agrícolas como este foram proibidos de voar no país. Antes do ataque do dia 11 de setembro, o terrorista Mohammed Atta conversou com o dono do avião. Queria saber qual a quantidade de produtos químicos que ele pode despejar nas plantações. O FBI acredita que ainda existem grupos terroristas ligados ao Osama Bin Laden funcionando dentro dos Estados Unidos. Em Nova Jersey, um dos grupos alugou um apartamento neste prédio que foi usado pelos sequestradores. Na vizinhança, eles não despertaram suspeitas. Esta americana disse que eles eram muito quietos. O dono da locadora que alugou carros para os terroristas também se surpreendeu. Pareciam homens de negócios, diz ele. Em Nova Iorque, o prefeito Rudolph Giuliani disse que é hora de retomar a rotina e esquecer o medo. Agora, de manhã, parecia até que os investidores estavam seguindo o conselho do prefeito. Depois da queda recorde da semana passada, as bolsas de valores abriram em alta. Muitos investidores acham que o preço das ações já caiu tanto que elas se tornaram um bom negócio novamente. Em Nova Iorque, o número de pessoas desaparecidas e provavelmente mortas aumentou novamente. Autoridades refizeram as contas e concluíram que 6.453 pessoas sumiram desde o desabamento das torres do World Trade Center. Surpresa na economia mundial. O preço do barril de petróleo desaba. E o dólar está caindo no Brasil. No Jornal Hoje, daqui a pouco. A maioria afegãos que ainda estão no navio da Marinha da Austrália se recusam a desembarcar nas ilhas Nauru e criam um novo impasse. Os que já estão em terra começam a ser levados para a Nova Zelândia. De Sidney, o correspondente da Globo News, Marcos de Gênova, tem as informações. Os refugiados do Afeganistão, que estão na ilha de Nauru, serão relocados para a Nova Zelândia amanhã. Eles serão divididos em dois grupos. O primeiro vão amanhã para Auckland e o segundo chegará na quarta-feira à noite. É um total de 141 refugiados. Em contrapartida, os 217 iraquianos e palestinos que estavam no navio mercante Tampa se recusam a desembarcar do navio da Marinha Australiana. Os refugiados alegam terem comprado as passagens para a Austrália. E disseram que não vão deixar o navio australiano. Para onde foram transferidos. O navio que está ancorado próximo à ilha de Nauru, onde parte dos refugiados, já está instalada. Representantes da ONU estão tentando convencer os refugiados a desembarcarem na ilha. Porém, até o momento, o caso está sem solução. Marcos de Gênova, um signo na Austrália, para em cima da hora. O presidente americano George W. Bush ordenou o congelamento de todas as contas e ativos financeiros da rede terrorista de Osama Bin Laden, nos Estados Unidos. Bush quer acabar com o financiamento do terrorismo internacional. O presidente Bush anunciou na Casa Branca a decisão de congelar o dinheiro de 27 pessoas e organizações que teriam ligação com Osama Bin Laden ou com o terrorismo internacional. Bush explicou que a medida faz parte de um novo tipo de guerra, um conflito que tem vários prontos, entre eles, o financeiro, e que vai durar por muito tempo. Os Estados Unidos também pediram a cooperação de bancos e governos de outros países. Bush fez um alerta ao mundo financeiro. Quem financiar o terrorismo não vai fazer negócios com os Estados Unidos. O secretário do Tesouro americano, Paul O'Neill, reforçou a ameaça e disse que as instituições envolvidas com o financiamento do terror terão o patrimônio congelado. O objetivo americano é fazer com que o terrorismo morra de fome ou, como disse o secretário de Estado, Colin Powell, acabar com o abrigo dos terroristas. E o secretário de Estado americano, Colin Powell, explicou hoje que a maioria das provas contra Osama Bin Laden é considerada secreta. Mesmo assim, ele garantiu que em breve serão divulgadas as evidências contra o milionário saudita, acusado de ser o responsável pelos atentados dos Estados Unidos. Colin Powell disse ainda que não tem dúvida que Osama Bin Laden organizou os ataques suicidas em Nova York e Washington. O líder da milícia talibã afirmou que a possível morte de Osama Bin Laden não vai resolver o problema do terrorismo. O Ramad Omar disse que a solução não é um ataque contra o Afeganistão em busca do milionário saudita. Ele afirmou que se os Estados Unidos querem acabar com o terrorismo, devem retirar as tropas da região do Golfo Pérsico e o apoio a Israel. Caso contrário, a América vai enfrentar uma guerra sangrenta. O governo do Cazaquistão anunciou que vai apoiar uma ação militar contra o Afeganistão. O anúncio foi feito nesta segunda-feira no parlamento. O presidente Nursultan Nazarbayev disse que seu país está pronto para ajudar, inclusive liberando o espaço aéreo e bases militares. Na semana passada, o ministro da defesa russa disse que Moscou é contra o apoio das ex-nações soviéticas ao possível bombardeio americano no Afeganistão. Mas o presidente Nazarbayev garantiu que o Cazaquistão tem soberania para decidir sozinho. Em conversa com parlamentares no Kremlin, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que as tropas russas não vão ser enviadas para o Afeganistão. A informação foi dada por um parlamentar logo depois do encontro com o presidente russo. De acordo com o deputado, o presidente russo afirmou que os soldados não vão lutar ao lado dos americanos na campanha de combate ao terrorismo, mas prometeu ajudar a Aliança do Norte, grupo que faz oposição à milícia talibã. Vladimir Putin disse ainda que a Rússia vai garantir a abertura de um corredor para passagem de ajuda humanitária no caso de um eventual ataque americano no Afeganistão. Três ex-repúblicas soviéticas fazem fronteira com o Afeganistão. O Paquistão e os Estados Unidos assinam um acordo para renegociar uma dívida de 379 milhões de dólares. O acordo foi assinado pela embaixadora americana no Paquistão e um alto funcionário do Ministério das Finanças do país. A negociação começou antes dos atentários contra Nova York e o Pentágono, mas os Estados Unidos estão usando o acordo em troca do apoio paquistanês a um bombardeio no Afeganistão. O governo americano também suspendeu as sanções contra a Índia e o Paquistão impostas depois dos testes nucleares em 98. O apoio do Paquistão é considerado fundamental para um ataque contra as bases de Osama Bin Laden por fazer fronteira com o Afeganistão. Os Estados Unidos também estudam o fim das sanções impostas ao Paquistão em 99, quando o general Pervez Musharraf chegou ao poder com um golpe de Estado. A sociedade internacional divulga um comunicado e conclama os muçulmanos do Paquistão a lutar contra o que chamou de Nova Cruzada. De Beirute, o correspondente da Globo News, Unir Safakli, tem os detalhes. Em comunicado enviado hoje por fax para uma rede de televisão árabe em Catar, o Sama Bin Laden exortou os paquistaneses para defenderem o Afeganistão do governo americano que comanda o que ele, Bin Laden, chamou de Nova Cruzada de cristãos e judeus contra os muçulmanos. No comunicado datilografado e em árabe, Bin Laden qualificou o presidente Bush de comandante dessa nova cruzada contra os muçulmanos e disse que continua disposto a lutar até o fim para que a paz e a justiça prevaleçam. A rede de TV que recebeu o comunicado diz que até agora não soube de onde o fax foi enviado. Os serviços de contra-informações de Catar já foram acionados para, através do fax, tentarem precisar a localização de Bin Laden. De Beirute, Munir Safakli para o Em Cima da Hora. No fax, Bin Laden também lamenta a morte de três pessoas numa manifestação anti-Estados Unidos no Paquistão na última sexta-feira e afirma que os três são os primeiros mártires na guerra do Islã contra a nova cruzada judaica e cristã. A milícia talibã ocupou hoje todos os escritórios das Nações Unidas em Kandahar, no Afeganistão. Está proibido qualquer contato com o exterior. E o governo do Paquistão, um dos dois únicos países do mundo que mantém relações diplomáticas com o Afeganistão, mandou que todos os funcionários paquistaneses que vivem em Cabul voltem para Islamabad. O governo paquistanês diz que isso é apenas uma medida de segurança e não significa que o país tenha cortado relações com o Afeganistão, como fizeram os Emirados Árabes. Uma nova pesquisa divulgada hoje mostra que 90% dos americanos aprovam a administração do presidente George W. Bush. De Washington, o correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem os detalhes. Pesquisa de opinião feita pelo Instituto Gallup, pela rede de TV CNN e pelo jornal USA Today mostra apoio quase absoluto à forma como o presidente Bush está conduzindo o país. 90% dos entrevistados apoiam Bush contra apenas 6% que não concordam com a política do governo. Esse índice superou os 89% registrados pelo seu pai, quando era presidente, na época da Guerra do Golfo. Em mais um reforço da segurança, o serviço secreto não está permitindo a divulgação antecipada da agenda do presidente. A Casa Branca informou que Bush viajará nesta semana pelo país, mas não divulgou quais cidades serão visitadas. Nesta viagem, o presidente continuará pedindo aos americanos que tenham paciência e compreendam que a campanha será longa e que poderá trazer prejuízos. A economia será tema importante. Bush vai expressar sua preocupação quanto a uma possível recessão. O presidente deve mencionar também aqueles que perderam o emprego nos últimos meses e o que o governo fará para injetar novo ânimo na economia. Edgar Júnior, de Washington, para o Em Cima da Hora. Um dos suspeitos dos atentados nos Estados Unidos foi expulso de uma escola de pilotagem na Flórida, ano passado, por mau comportamento. Mohamed Atta frequentou por três meses o curso em Sarasota. Segundo os instrutores, ele quase não falava inglês e se irritava quando era corrigido. Os ministros da Defesa da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, vão se reunir na quarta-feira em Bruxelas para discutir a luta contra o terrorismo. O subsecretário de Defesa americana, Paul Wolfowitz, vai representar o secretário Donald Rumsfeld, que não pode deixar o país. Analistas acreditam que os Estados Unidos vão aproveitar esse encontro para apresentar as provas de que o milionário saudita Osama Bin Laden foi o responsável pelos atentados dos Estados Unidos. Uma israelense foi morta por atiradores palestinos hoje no Vale do Jordão. O crime tornou mais distante a possibilidade de um encontro entre o líder palestino Yasser Arafat e o ministro do exterior de Israel, Shimon Peres. O primeiro ministro de Israel, Ariel Sharon, foi direto durante o encontro com o chanceler francês Hilbert Vedrine. Para haver uma reunião entre Shimon Peres e Yasser Arafat, é necessário o fim do terrorismo. Sharon acusou os palestinos de ter cometido mais de 90 atentados desde a declaração do cessar-fogo na última quinta-feira. Já o líder palestino, Yasser Arafat, disse que se dependesse dele, se encontraria com Peres. Ao receber o chanceler da Noruega, Arafat deixou claro que foi Sharon quem cancelou a reunião. Já faz um mês que Arafat e Peres estão para se encontrar e discutir meios de restaurar a paz. Mas o governo de Israel só admite o encontro se antes houver 48 horas de calma absoluta. O presidente da Fiesp, Horácio Laferpiva, disse que só daqui a 30 dias será possível avaliar a situação das exportações brasileiras depois dos ataques terroristas nos Estados Unidos. Ele participou hoje em São Paulo de um seminário para discutir a alca e a soberania nacional. Segundo o presidente da Fiesp, alguns setores aqui no Brasil, como setores têxteis e calçados, já sentiram os efeitos do desaquecimento da economia no exterior. Horácio Laferpiva também teme que haverá um atraso no cronograma de implantação da alca. Nós não sabemos se a alca se torna um projeto menos importante para os Estados Unidos agora, se neste momento ele está menos preocupado com esse tipo de questão ou se ele exatamente vai procurar fortalecer o processo de negociações internacionais. Eu não vejo nesse momento os Estados Unidos muito preocupados em discutir a flexibilização dos seus mercados, até porque o americano, de uma maneira geral, tende a acirrar mais o seu espírito nacionalista. O número de pessoas desaparecidas e provavelmente mortas em Nova York aumentou mais uma vez. Autoridades refizeram as contas e concluíram que 6.453 pessoas estão desaparecidas desde o desabamento das torres do World Trade Center. O governo americano já disse que a guerra contra o terrorismo terá muitas frentes. Além de congelar bens de suspeitos e aumentar a presença militar no centro da Ásia, os Estados Unidos também pretendem ajudar o grupo de oposição ao Talibã dentro do Afeganistão. O governo americano quer financiar os rebeldes do Afeganistão. Tentar unir tribos que vivem em guerra há anos, criando uma coalizão para combater o regime Talibã. A coalizão também poderia ajudar a destruir a rede de terrorismo montada por Osama Bin Laden. Nos Estados Unidos, o FBI encontrou pacas em dois aviões que não levantaram voo no dia 11. Acredita que elas poderiam ter sido colocadas dentro dos aviões para serem usadas por outros terroristas. Os americanos temem uma nova onda de ataques usando armas químicas e biológicas. Aviões agrícolas como este foram proibidos de voar no país. Antes do ataque do dia 11 de setembro, o terrorista Mohamed Atta conversou com o dono do avião. Queria saber qual a quantidade de produtos químicos que ele pode despejar nas plantações. O FBI acredita que ainda existem grupos terroristas ligados ao Osama Bin Laden funcionando dentro dos Estados Unidos. Em Nova Jersey, um dos grupos alugou um apartamento neste prédio que foi usado pelos sequestradores. Na vizinhança, eles não despertaram suspeitas. Esta americana disse que eles eram muito quietos. O dono da locadora que alugou carros para os terroristas também se surpreendeu. Pareciam homens de negócios, diz ele. Em Nova York, o prefeito Rudolf Giuliani disse que é hora de retomar a rotina e esquecer o medo. De manhã, parecia até que os investidores estavam seguindo o conselho do prefeito. Depois da queda recorde da semana passada, as bolsas de valores abriram em alta. Muitos investidores acham que o preço das ações já caiu tanto que elas se tornaram um bom negócio novamente. Até o fim desta semana, os Estados Unidos já vão ter tropas e armas suficientes em torno do Oriente Médio para um ataque ao Afeganistão. A quinta frota já está no Golfo Pérsico com um porta-aviões, quatro caça-minas, um cruzador, um petroleiro, um submarino, quatro destroyers, um navio de apoio e um rebocador. No Oceano Índico, a sétima frota maior da armada já está posicionada com dois porta-aviões, três fragatas, cinco cruzadores, quatro destroyers, dois navios de assalto, cinco navios de desembarque, o que pode indicar uma ação terrestre, um navio de suporte de combate, dois navios de transporte de munições, três petroleiros, três navios de apoio e oito submarinos. A sexta frota vai ficar estacionada no mar Mediterrâneo, na costa da Turquia. O porta-aviões Roosevelt, o maior do mundo, que já deixou os Estados Unidos, ainda não chegou à região. Também fazem parte da sexta frota um cruzador, três destroyers, um navio de ataque, dois petroleiros, um navio de apoio e quatro submarinos. Os Estados Unidos também contam com bases militares terrestres no Kuwait, no Baháin, no Catar e na Arábia Saudita. Aviões americanos B-1 e B-52 estão a caminho da região e podem usar também bases na ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico. Aviões-tanque KC-135 vão abastecer os caças no caminho para o Oriente Médio. E os bombardeiros B-2 estão de prontidão nos Estados Unidos. Eles podem decolar a qualquer momento para se juntar aos mais de 300 aviões que estão no Oceano Índico, Golfo Pérsico e Mediterrâneo. O presidente americano George W. Bush ordenou o congelamento de todas as contas e ativos financeiros da rede terrorista de Osama Bin Laden nos Estados Unidos. Bush quer acabar com o financiamento do terrorismo internacional. O presidente Bush anunciou na Casa Branca a decisão de congelar o dinheiro de 27 pessoas e organizações que teriam ligação com Osama Bin Laden ou com o terrorismo internacional. Bush explicou que a medida faz parte de um novo tipo de guerra, um conflito que tem vários frontes, entre eles o financeiro, e que vai durar por muito tempo. Os Estados Unidos também pediram a cooperação de bancos e governos de outros países. Bush fez um alerta ao mundo financeiro. Quem financiar o terrorismo não vai fazer negócios com os Estados Unidos. O secretário do Tesouro americano, Paul O'Neill, reforçou a ameaça e disse que as instituições envolvidas com o financiamento do terror terão o patrimônio congelado. O objetivo americano é fazer com que o terrorismo morra de fome ou, como disse o secretário de Estado, Colin Powell, acabar com o abrigo dos terroristas. E depois de declarar a guerra financeira contra o terrorismo, o presidente George W. Bush se reuniu com o primeiro-ministro do Canadá, Jean Chrétien. Bush agradeceu o apoio dado pelos canadenses depois dos atentados que abalaram a América. O presidente Bush e o primeiro-ministro canadense, Jean Chrétien, conversaram sobre a participação do Canadá, o esforço internacional para combater o terrorismo. O país estaria disposto a contribuir com os soldados, aviões e navios de guerra. Chrétien, no entanto, disse apenas que a luta contra o terror é de todo o mundo e que vai apoiar as ações americanas, sobretudo com investigações e com reforço na vigilância da fronteira com os Estados Unidos. Chrétien foi o primeiro líder internacional a falar com Bush depois dos atentados. O Canadá abrigou mais de 200 aviões que não puderam pousar nos Estados Unidos naquela terça-feira por causa dos ataques. Chrétien tem viagens marcadas para a Austrália e para o Líbano e disse que vai tentar estreitar o apoio da comunidade internacional à guerra contra o terrorismo. Em fax enviado às agências de notícias internacionais, o Mullah Mohamed Omar, líder do Talibã, disse hoje que se George W. Bush quer acabar com a rede do terror, deve se retirar do Golfo e apoiar os palestinos na disputa contra Israel. Durante a noite, a aliança de oposição ao Talibã atacou o norte do Afeganistão. O Talibã anunciou que está armando um exército com 300 mil soldados para lutar contra qualquer ataque que venha a sofrer. Na verdade, já está sofrendo. Tropas da Aliança do Norte, no Vale do Panjir, estão se aproveitando da preocupação do Talibã com a ameaça americana para atacar. Segundo a aliança, eles já teriam reconquistado o território e matado e ferido soldados do Talibã. A aliança do Norte quer o apoio dos Estados Unidos para derrubar o Talibã, que é o atual governo do Afeganistão e que controla 90% do país. Apoio econômico, os americanos já estão dando para o Paquistão. A embaixadora americana participou de uma cerimônia onde se oficializou essa ajuda. A política do talão de cheque vai longe na região. São todos países muito pobres. No Paquistão, metade da renda do país é usada para se pagar a dívida externa. No Cazaquistão, por exemplo, o presidente também anunciou apoio aos americanos, em que cederia bases militares se necessárias. Um pouco na contramão da visita do Papa João Paulo II ao país, pois o Papa prega diálogo e paz, e não incentivos à guerra. A ONU continua ajudando os refugiados na região, que já somam cerca de 5 milhões. Embora essas imagens mostrem caminhões e sacos e sacos de trigo, essa comida só dura mais um mês, exatamente até o começo do inverno, quando a situação piora muito. O governo da Grã-Bretanha anunciou que vai dar 100 milhões de reais para que se ajude a esses refugiados. E faz mais. Hoje, Jack Straw, o ministro das Relações Exteriores, viajou para o Irã. Vai ser a primeira vez desde 79, ano da Revolução Italiana, que os dois países têm conversas nesse nível. Antes dos aviões de guerra, um pouco de esforço nos aviões de paz. Conseguir o apoio do Irã é muito importante por várias razões. Primeiro, que o Irã sempre foi acusado de ajudar grupos terroristas. Portanto, uma mudança de postura no governo deles já seria um ótimo exemplo. Segundo, que o Irã, como o Afeganistão, é governado por autoridades religiosas, mas que essas estão se mostrando bem menos radicais. Mas o mais importante nisso tudo é que o Irã é um inimigo declarado dos Estados Unidos. Conseguir o apoio deles, portanto, seria mostrar que essa não é uma luta do Ocidente contra o mundo islâmico, mas do mundo contra o terrorismo. A milícia talibã ocupou hoje os escritórios das Nações Unidas em Kandahar, no Afeganistão. Está proibido qualquer contato com o exterior. E o governo do Paquistão, um dos dois únicos países do mundo que mantém relações diplomáticas com o Afeganistão, mandou que todos os funcionários paquistaneses que vivem em Cabul voltem para Islamabad. O governo paquistanês disse que isso é apenas uma medida de segurança e não significa que o país tenha cortado relações com o Afeganistão, como fizeram os Emirados Árabes. O secretário de Estado americano, Colin Powell, explicou hoje que a maioria das provas contra Osama Bin Laden é considerada secreta. Mesmo assim, ele garantiu que em breve serão divulgadas as evidências contra o milionário saudita, acusado de ser o responsável pelos atentados aos Estados Unidos. Colin Powell disse ainda que não tem dúvidas de que Osama Bin Laden organizou os ataques suicidas em Nova Iorque e Washington. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que o país vai dar armas e equipamentos militares para a oposição no Afeganistão que luta para derrubar o regime talibã. Vladimir Putin afirmou ainda que a Rússia vai garantir a abertura de um corredor para a passagem de ajuda humanitária no caso de um eventual ataque americano ao Afeganistão. Três ex-repúblicas soviéticas fazem fronteira com o Afeganistão. A nacional divulga um comunicado e conclama os muçulmanos do Paquistão a lutar contra o que chamou de Nova Cruzada. De Beirute, o correspondente da Globo News, Munir Safatli, tem os detalhes. Em comunicado enviado hoje por fax para uma rede de televisão árabe em Catar, o Sama Bin Laden exortou os paquistaneses para defenderem o Afeganistão do governo americano que comanda o que ele, Bin Laden, chamou de Nova Cruzada de cristãos e judeus contra os muçulmanos. No comunicado datilografado e em árabe, Bin Laden qualificou o presidente Bush de comandante dessa nova cruzada contra os muçulmanos e disse que continua disposto a lutar até o fim para que a paz e a justiça prevaleçam. A rede de TV que recebeu o comunicado diz que até agora não soube de onde o fax foi enviado. Os serviços de contra-informações de Catar já foram acionados para, através do fax, tentarem precisar a localização de Bin Laden. De Beirute, Munir Safatli parou em cima da hora. No fax, Bin Laden também lamenta a morte de três pessoas numa manifestação anti-Estados Unidos no Paquistão na última sexta-feira e afirma que os três são os primeiros mártires na guerra do Islã contra a nova cruzada judaica e cristã. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que 90% dos americanos aprovam a administração do presidente George W. Bush. De Washington, correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem os detalhes. Pesquisa de opinião feita pelo Instituto Gallup, pela rede de TV CNN e pelo jornal USA Today mostra apoio quase absoluto à forma como o presidente Bush está conduzindo o país. 90% dos entrevistados apoiam Bush contra apenas 6% que não concordam com a política do governo. Esse índice superou os 89% registrados pelo seu pai, quando era presidente, na época da Guerra do Golfo. Em mais um reforço da segurança, o serviço secreto não está permitindo a divulgação antecipada da agenda do presidente. A Casa Branca informou que Bush viajará nesta semana pelo país, mas não divulgou quais cidades serão visitadas. Nesta viagem, o presidente continuará pedindo aos americanos que tenham paciência e compreendam que a campanha será longa e que poderá trazer prejuízos. A economia será tema importante. Bush vai expressar sua preocupação quanto a uma possível recessão. O presidente deve mencionar também aqueles que perderam o emprego nos últimos meses e o que o governo fará para injetar novo ânimo na economia. Edgar Júnior, de Washington, para o Em Cima da Hora. Um dos suspeitos dos atentados nos Estados Unidos foi expulso de uma escola de pilotagem na Flórida no ano passado por mau comportamento. Mohamed Atta frequentou por três meses o curso em Sarasota. Segundo os instrutores, ele quase não falava inglês e se irritava quando era corrigido. Os ministros da Defesa da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, vão se reunir na quarta-feira em Bruxelas para discutir a luta contra o terrorismo. O subsecretário de defesa americano, Paul Olfowicz, vai representar o secretário Donald Rumsfeld, que não pode deixar o país. Analistas acreditam que os Estados Unidos vão aproveitar esse encontro para apresentar as provas de que o milionário saudita Osama Bin Laden foi o responsável pelos atentados nos Estados Unidos. O presidente da Fiesp, Horácio Laferpiva, disse que só daqui a 30 dias será possível avaliar a situação das exportações brasileiras depois dos ataques terroristas nos Estados Unidos. Ele participou hoje em São Paulo de um seminário para discutir a alca e a soberania nacional. Segundo o presidente da Fiesp, alguns setores aqui no Brasil, como setores têxteis e calçados, já sentiram os efeitos do desaquecimento da economia no exterior. Horácio Laferpiva também teme que haverá um atraso no cronograma de implantação da alca. Nós não sabemos se a alca se torna um projeto menos importante para os Estados Unidos agora, se neste momento ele está menos preocupado com esse tipo de questão, ou se ele exatamente vai procurar fortalecer o processo de negociações internacionais. Eu não vejo, neste momento, os Estados Unidos muito preocupados em discutir a flexibilização dos seus mercados, até porque o americano, de uma maneira geral, tende a acirrar mais o seu espírito nacionalista. O presidente Fernando Henrique Cardoso se reúne hoje à tarde com o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e ministros da equipe econômica. O encontro é para discutir um plano capaz de enfrentar a instabilidade financeira que tomou conta dos mercados depois dos ataques terroristas aos Estados Unidos. O dólar subiu desde o início do ano 45%. A economia brasileira já vinha sofrendo impactos da crise da Argentina e do problema do racionamento de energia. Com os atentados aos Estados Unidos, o dólar chegou a bater recordes. Os efeitos para a economia brasileira são imediatos. Este economista fez um mapeamento das consequências a curto prazo para a população. A alta do dólar pode aumentar tarifas públicas, como energia e telefonia, além de ter impacto direto no preço do combustível. O que mais vai subir de preço está nas prateleiras dos supermercados, produtos importados ou com componentes que vêm de fora do país. O pão francês, por exemplo, deve ficar mais caro, porque grande parte do trigo consumido no Brasil é importado. A classe média, com certeza, vai ser a mais afetada no impacto desse aumento do dólar nos últimos dias. Isso provoca uma recessão, uma redução na produção e, em consequência, um aumento do desemprego que afeta negativamente toda a população brasileira. Alta do dólar, aumento de preços e, consequentemente, crescimento da inflação. Esse seria o raciocínio direto para o que acontece hoje na economia brasileira. Mas o governo quer mudar essa trajetória. No fim do dia, o presidente Fernando Henrique se reúne com o presidente do Banco Central e com os ministros da Fazenda, da Casa Civil e do Desenvolvimento. Eles vão discutir uma forma de aumentar o incentivo às exportações. O governo já descartou a possibilidade de controlar a taxa de câmbio. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Escórias. Este é o endereço de quem quer comprar barato no centro do Rio. Em mais de um século, o comércio da Saara ganhou fama por ser popular e democrático. A briga é só por um motivo, é o preço, para vender mais barato e vender mais que os outros. São 1.250 comerciantes, a maioria árabes e judeus. Uma mistura de raças que diariamente se reúnem no café. Ele é judeu, descendente de árabe. Eu sou libanês, sou de lá, mas naturalizado brasileiro. Este aqui é sírio. Este aqui também, italiano, português, tudo misturado. Tendo tudo, nações unidas aqui. A gente vive muito bem aí. Nesse clima de alegria, judeus, cristãos e muçulmanos resolveram sair de mãos dadas contra o terrorismo. Uma demonstração de que aqui no Brasil, acima de qualquer religião, está o desejo comum de paz. Reunidos pelo movimento Viva Rio, seguidores de todas as religiões fizeram uma caminhada pelas ruas do centro. E ficaram três minutos em silêncio, pedindo paz no mundo. É muito importante que haja uma movimentação da opinião pública mundial, no sentido de isolar o terrorismo, não é? E fortalecer a ideia de que a humanidade, a civilização, a democracia, o futuro é nosso. A alta do dólar aqui no Brasil e o medo de ataques terroristas mudaram o roteiro de férias dos brasileiros. O Nordeste passou a ser o destino de muita gente que cancelou viagens internacionais. Só que o aumento de preço dos pacotes pode atrapalhar o que seria um ótimo momento para se conquistar de vez esse turista mais exigente e sofisticado. A possibilidade de um conflito internacional mudou o roteiro de viagem deste engenheiro. Ele e a família trocaram um cruzeiro no Caribe por uma viagem de navio pela costa brasileira. O fato de ter que pousar e parar em um aeroporto americano, a gente resolveu evitar esse tipo de coisa e achamos mais confortável viajar aqui pelo Brasil. E há muitas desistências de viagens ao exterior. O setor de turismo espera uma queda de até 40% na venda de roteiros internacionais até o fim do ano. O turista que prefere ficar no Brasil procura cruzeiros, turismo ecológico e as praias do Nordeste. Nessa agência de turismo, todos os passageiros que iam embarcar para o exterior cancelaram ou adiaram a viagem. A maioria passou a procurar roteiros alternativos aqui mesmo no Brasil. Só que junto com esse aumento de procura no turismo interno, veio também um aumento de preços. Esse agente de turismo diz que há pacotes no Brasil que neste mês de setembro, que é baixa temporada, subiram 10, 15% em relação ao mesmo mês do ano passado. Não estão vendo as promoções que normalmente haviam nessa época. Então isso é uma espécie de um aumento indireto. Quando deveriam ser reduzidos para que eles pudessem então ganhar esse público. Passar hoje uma semana num hotel cinco estrelas na Bahia custa 2 mil reais por pessoa. Uma semana de férias num hotel da mesma categoria em Nova York sai por 2 mil e 700 reais. Para o presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagem, o momento é de conquistar o turista internacional. Mas o preço de pacotes para o Réveillon pode até assustar. O fim de ano num resort da Bahia chega a custar 3 mil e 700 reais por pessoa. O tiro é dado no próprio pé. Não tem mais margem para exploração de turistas e sim de turismo no Brasil. É, faz muito tempo que se fala em fortalecer o turismo interno no Brasil e esta sem dúvida é uma excelente oportunidade. O setor só precisa decidir agora se quer apenas lucros rápidos aproveitando-se da situação internacional ou se está disposto a atrair os nossos turistas para sempre. O Talibã está cada vez mais isolado. A Arábia Saudita também cortou relações diplomáticas com a milícia que controla o Afeganistão. A iminência de guerra aumenta o drama de milhões de pessoas inocentes que sofrem com a pior seca dos últimos 30 anos no Afeganistão. A União Europeia pediu que o Paquistão ajude os refugiados afeganos. As mãos preparam a massa que vai se transformar em pão. Uma tarefa milenar que pode não durar mais muito tempo nos campos de refugiados afegãos. Principalmente no Paquistão, país onde vivem perto de 3 milhões de pessoas que fugiram da opressão do Talibã. A ONU anunciou que o trigo doado por organizações não governamentais, inclusive americanas, só dá para mais alguns dias. O regime linha dura que essa gente deixou para trás está cada dia mais isolado. Depois dos Emirados Árabes, hoje foi a vez da Arábia Saudita cortar relações diplomáticas com o Talibã. Agora o governo paquistanês é o único que ainda reconhece o regime. E mesmo assim, a relação é complicada. O Paquistão foi o primeiro vizinho dos afegãos a declarar apoio aos americanos. Na guerra contra o terrorismo, ex-inimigos se dão as mãos. A Rússia promete fornecer armas para fortalecer a Aliança do Norte, principal grupo de oposição ao Talibã, que há 12 anos ajudou a derrotar o exército russo em terras afegãs. Durante a visita à Alemanha, o presidente Vladimir Putin também reafirmou que o espaço aéreo russo está liberado para o transporte de ajuda humanitária. E as informações dos serviços secretos sobre bases terroristas poderão ser usadas pelos americanos. Em troca, Putin quer o reconhecimento do combate a terroristas na Chechênia, uma situação condenada pelo Ocidente. O presidente do Egito, Rosni Mubarak, que também foi a Berlim, disse que sempre surgirão gerações de terroristas, enquanto o problema dos palestinos não for resolvido. Na outra ponta desse estupim, o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Jack Strauss, é criticado em Israel pelo que disse no Irã, onde foi buscar o principal apoio no mundo islâmico. O chanceler se referiu à Palestina como se fosse um país, o que irritou os israelenses. O primeiro-ministro Ariel Sharon só não cancelou o encontro de amanhã com Jack Strauss, em Jerusalém, porque o primeiro-ministro britânico pediu por telefone. Hoje de manhã, o Papa João Paulo II deixou o Cazaquistão rumo à Armênia, um país que fica um pouco mais longe do epicentro do conflito. Analistas europeus observam que João Paulo II pode ter deixado o caminho livre para os Estados Unidos. Na semana passada, os americanos chegaram a dizer que não apertariam o gatilho, enquanto o Papa estivesse próximo à linha de tiro. O primeiro-ministro britânico Tony Blair disse hoje que haverá guerra, sim, a menos que o regime talibã entregue o Sama Bin Laden e feche os seus campos de treinamento de terroristas. Blair disse ainda que a luta não é contra o Afeganistão e o seu povo, e sim contra o regime que está agora no poder. A visita de Vladimir Putin à Alemanha já estava prevista antes dos atentados nos Estados Unidos. Os dois líderes abriram entrevista condenando o terror e afirmando que a luta contra esse tipo de ação deve ser sistemática. Vladimir Putin e Gerhard Schroeder disseram que não vão tolerar o terrorismo. Os dois também elogiaram a decisão do presidente americano George W. Bush de congelar as contas e os recursos de grupos que financiam o terror. Schroeder e Putin também discutiram a reaproximação entre a Alemanha e a Rússia, que era o objetivo inicial da viagem antes dos atentados. Depois do encontro com Putin, Gerhard Schroeder se reuniu com o presidente egípcio, Rosny Mubarak. Mubarak e Schroeder deram uma entrevista coletiva em Berlim. Schroeder disse que o Egito desempenha um papel muito importante na coalizão internacional contra o terrorismo. Ele afirmou que o conflito é contra o terror e não uma guerra religiosa. Rosny Mubarak confirmou o apoio à luta dos Estados Unidos, mas ele ressaltou que enquanto o governo americano e a União Europeia não se empenharem em resolver a questão entre palestinos e israelenses, o terrorismo vai continuar. Mubarak, que ontem esteve na França, embarcou para a Itália depois do encontro. A Aliança do Norte, o grupo que combate o regime talibã no Afeganistão, anunciou ter conquistado novas posições na noite passada. Os combates aconteceram em três províncias do norte do país, perto das fronteiras com o Uzbequistão e o Tadikistão. O primeiro-ministro do Japão, Junikiro Koizumi, reafirmou que o país vai colaborar com a coalizão internacional contra o terrorismo. A ajuda vai ser nos campos diplomático, financeiro, médico, de transportes e suprimentos. O assunto foi discutido no encontro com o presidente americano George W. Bush em Washington. Bush e Koizumi pretendem trocar informações e estabelecer uma cooperação com o objetivo de cortar os fundos financeiros de grupos suspeitos de ações terroristas. Koizumi demonstrou satisfação com a relação de amizade entre os dois países e reafirmou que está do lado dos Estados Unidos nessa campanha internacional contra o terror. Os japoneses também vão colaborar no campo diplomático e com a ajuda médica de transportes e de suprimentos. George W. Bush agradeceu o apoio. Ele disse ter certeza de que 100% dos japoneses apoiam a posição de Koizumi. Bush também demonstrou satisfação com a decisão da Arábia Saudita em cortar relações com o Talibã e em ver que a coalizão internacional contra o terror está ganhando força. Ele lembrou que a tarefa vai ser demorada e vai ser preciso paciência. Bush lembrou que compartilhar informações é vital para neutralizar ações terroristas e deixar todos os países a par de possíveis ameaças. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, reforçou o ultimato ao Talibã. Segundo ele, a única escolha da milícia afegã é entregar o Sama Bin Laden. Em entrevista coletiva em Londres, Tony Blair afirmou que caso o Talibã não entregue Bin Laden, vai haver conflito armado. Para ele, qualquer um que se oponha à captura do milionário saudita, principal suspeito dos atentários aos Estados Unidos, vai ser considerado inimigo. Blair disse que o Talibã é um exemplo dos que dão suporte ao terrorismo, o que é preciso combater. A ação contra a rede de terror no mundo envolve intervenções nas fontes de financiamento, de fornecimento de armas, troca de informação e movimentação de terroristas. Mas, segundo Tony Blair, além de se fazer uma longa campanha contra o terror, também é necessária uma resposta imediata aos ataques nos Estados Unidos. Tony Blair anunciou também um pacote de ajuda de 36 milhões de dólares aos refugiados afegãos. Segundo ele, a guerra contra o terror envolve uma batalha contra o Talibã, mas não contra o povo afegão. Para o primeiro-ministro britânico, a grande dificuldade não é ajudar os afegãos que saírem do país, mas sim dar ajuda àqueles que permanecem dentro do Afeganistão. O índice de confiança do consumidor divulgado hoje nos Estados Unidos é o pior dos últimos 11 anos. De Washington, o correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem os detalhes. Para confirmar que a situação da economia americana não anda bem, o índice de confiança do consumidor sofreu neste mês a pior queda desde outubro de 1990, durante a Guerra do Golfo. O índice despencou dos 114 pontos registrados em agosto para 97,6 em setembro. A expectativa do mercado era de que ele ficasse em torno de 105. O índice que mede a situação atual, como o consumidor está vendo a economia neste momento, também caiu dos 144,5 pontos de agosto para 125,2 agora. Os economistas temem que as vendas no comércio sejam afetadas com uma retração ainda maior por parte dos consumidores. Esse é um ponto que preocupa muito o governo Bush, já que o consumo corresponde a mais de 60% do PIB americano. Enquanto isso, as bolsas americanas operam em alta. Os setores tecnológico e de comércio são os que apresentam maiores ganhos. As quedas do índice de confiança do consumidor americano e das vendas no comércio não surtiram efeito, pelo menos, por enquanto, em Wall Street. Edgar Júnior, de Washington, parou em cima da hora. A ameaça de uma guerra química não preocupa apenas os Estados Unidos. A diretora da Organização Mundial de Saúde disse que todos os países devem se preparar para a possibilidade de atentados com armas químicas e biológicas. De Londres, o correspondente da Globo News, Jader de Oliveira, tem as informações. O alarme foi dado pela diretora da Organização Mundial de Saúde, Grohallen Brundtland. Segundo ela, devemos estar preparados para a possibilidade de ataques com agentes químicos ou biológicos depois dos atentados terroristas em Nova York e em Washington. De acordo com os especialistas, males como varíola, antraz e botulismo podem ser disseminados através de um ataque biológico. A Organização Mundial de Saúde intensificou as suas providências habituais para enfrentar uma emergência deste tipo, disse Brundtland. O diretor executivo da organização, David Nabarro, ressaltou ser essencial não subestimar a ameaça de um ataque químico ou biológico contra países do Ocidente. Os dois dirigentes da OMS fizeram estas declarações durante uma conferência de ministros da Saúde aqui em Londres. Na semana passada, o governo britânico informou que estava reexaminando os planos de contingência para o caso de um ataque biológico. Segundo um estudo feito nos Estados Unidos, uns dez países disporiam de armas biológicas. Há notícias de um aumento nas vendas de máscaras contra gás e roupas protetoras aqui na Grã-Bretanha. Jader de Oliveira, de Londres, para o Em Cima da Hora. O Papa João Paulo II está na Armênia depois de uma viagem ao Cazaquistão. A correspondente da Globo News em Roma, Gina Marques, tem as informações. Assim como no Cazaquistão, a Armênia, dez anos atrás, fazia parte da União Soviética. Mas a situação religiosa dos armênios é diferente. O povo armênio foi o primeiro da história a fazer do cristianismo a religião de Estado no ano 301. João Paulo II veio participar das celebrações de 1.700 anos de cristianização neste país. E ao chegar no aeroporto da capital Yeveran, o Papa foi recebido pelo presidente Kokarian e pelo patriarca Karekin II. João Paulo II, no seu discurso, citou o martírio de um milhão e meio de armênios cristãos que, no início do século XX, foram massacrados pelos turcos do Império Otomano. Além deste genocídio, que forçou muitos armênios a emigrar para diversas partes do mundo, este país viveu sob o regime soviético, que não permitia manifestações religiosas. Gina Marques, para o Cima da Hora. Líderes religiosos, artistas e organizações não governamentais saíram em passeata no Rio pela paz mundial. A manifestação teve início em um centro de comércio popular que reúne judeus, árabes e cristãos. Este é o endereço de quem quer comprar barato no centro do Rio. Em mais de um século, o comércio da Saara ganhou fama por ser popular e democrático. A briga é só por um motivo, é o preço, para vender mais barato e vender mais que os outros. São 1.250 comerciantes, a maioria árabes e judeus. Uma mistura de raças que diariamente se reúnem no café. Ele é judeu, descendente de árabe. Eu sou libanês, sou de lá, mas naturalizado brasileiro. Este aqui é sírio, este aqui também, italiano, português, tudo misturado. Dentro de tudo, nações unidas aqui, a gente vive muito bem aí. Nesse clima de alegria, judeus, cristãos e muçulmanos resolveram sair de mãos dadas contra o terrorismo. Uma demonstração de que aqui no Brasil, acima de qualquer religião, está o desejo comum de paz. Reunidos pelo movimento Viva Rio, seguidores de todas as religiões fizeram uma caminhada pelas ruas do centro e ficaram três minutos em silêncio pedindo paz no mundo. É muito importante que haja uma movimentação da opinião pública mundial, no sentido de isolar o terrorismo e fortalecer a ideia de que a humanidade, a civilização, a democracia e o futuro é nosso. A economia depois dos atentados nos Estados Unidos. E vai aproveitar a desvalorização do real para exportar mais. O apelo do governo é para que a Câmara e o Senado não sejam influenciados por incertezas depois dos ataques terroristas aos Estados Unidos. O presidente Fernando Henrique quer criar um clima favorável no Congresso para apressar as votações. Entre as prioridades estão os projetos que despertam confiança dos investidores na economia brasileira. O país só daria apoio a uma reação militar americana depois de uma consulta a deputados e senadores. A qualquer solicitação de contribuição armada do Brasil a esse confronto, eu tenho absoluta convicção, não será tomada sem que haja anuência do Congresso. O governo também promete dar um tratamento diferenciado aos exportadores brasileiros e criar melhores condições para o aumento da venda de produtos ao exterior. O objetivo é aproveitar a valorização do dólar. O ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, disse que com a criação da Câmara de Exportação, terá poderes parecidos com os da Câmara de Energia Elétrica, o governo quer acabar com a burocracia, diminuir o número de taxas para quem quer exportar e divulgar os produtos brasileiros no exterior. O câmbio deu a competitividade, nós agora temos que destravar as exportações. O dólar voltou a cair hoje no mercado de câmbio, fechando a R$ 2,71. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 2,88%. Nos Estados Unidos, as Bolsas fecharam em ligeira alta. O índice Dow Jones subiu 0,65% e Nasdaq 0,15%. De Nova York, a repórter Zileide Silva tem outras informações sobre a economia americana depois dos atentados. O presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, esteve hoje na Comissão de Finanças do Senado. Ele disse que para recuperar a economia ainda mais afetada depois dos atentados terroristas, os Estados Unidos precisariam de um pacote de incentivos fiscais de quase 100 bilhões de dólares. E a maioria dos americanos é a favor da guerra, mesmo que isso represente milhares de mortes para as forças armadas. De acordo com a última pesquisa de opinião feita pelo jornal New York Times e pela rede de televisão CBS, 92% da população acham que os Estados Unidos devem adotar ações militares contra os responsáveis pelos atentados. O tiro que matou o adolescente Thomas Engel foi disparado a menos de um metro de distância. É o que revela a perícia na roupa que ele usava quando foi morto durante uma batida policial em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. O laudo contraria o depoimento do autor do disparo. O tenente Paulo Sérgio de Souza disse que estava a três metros de Tomás. O tenente foi denunciado à justiça por homicídio qualificado. A guerra já está sendo travada no interior do Afeganistão pelos próprios afegãos. O Talibã está cada vez mais isolado. A Arábia Saudita cortou hoje relações diplomáticas com a milícia extremista que controla o Afeganistão. E já começaram as batalhas entre o Talibã e vários grupos opositores do regime apoiados pelos Estados Unidos e Rússia. Na iminência de uma guerra com os Estados Unidos, o Talibã enfrenta também um confronto armado cada vez mais ativo no norte do país. Focos de resistência de grupos de oposição ao Talibã, agora financiados pelos Estados Unidos e pela Rússia, já tomaram várias cidades e aumentam as ofensivas a cada dia. Hoje o ex-governador de Herat, no sudoeste do país, informou que reuniu um exército de 7 mil homens para lutar contra o governo. O regime linha dura do Talibã respondeu à altura. Os Talibãs reforçaram as tropas na região e confiscaram os estoques de comida da ONU. No cenário internacional, o governo do Talibã está cada vez mais isolado. A Arábia Saudita, que reconhecia o regime da milícia islâmica desde 1998, cedeu à pressão norte-americana e anunciou hoje o rompimento das relações diplomáticas com o Afeganistão. A Arábia Saudita, junto com os Emirados Árabes Unidos, que romperam relações com o Afeganistão no sábado, e o Paquistão, eram os únicos países que reconheciam o Talibã como o governo legítimo do Afeganistão. Agora, só o governo paquistanês apoia o Talibã. Mas a relação entre os dois países é complicada, já que o Paquistão foi o primeiro vizinho dos afegãos a declarar apoio aos americanos. Diante da ameaça da fome e da guerra, mais de um milhão e meio de afegãos estão fugindo para países vizinhos. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados foi obrigada a se retirar do Afeganistão por ordem do governo Talibã. O porta-voz da ONU na região, Yossuf Yassan, disse que cerca de um milhão de refugiados estão a caminho do Paquistão e que quase meio milhão devem ir para o Irã. As Nações Unidas estão trabalhando para que o Tadjiquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão recebam mais 150 mil refugiados. Dezenas de milhares de afegãos estão se deslocando pelo país para tentar fugir da fome, da pior seca dos últimos 30 anos e dos prováveis ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão. Enquanto na Inglaterra o primeiro-ministro Tony Blair ameaça o Afeganistão com uma guerra total, se não entregaram o Zama Bin Laden, os Estados Unidos continuam costurando o mais global dos acordos internacionais contra o terrorismo. Hoje, ao meio-dia, o presidente George Bush recebeu do primeiro-ministro Junishiro Koizumi, na Casa Branca, o apoio formal do Japão à guerra antiterror. No Irã, país que tem relações rompidas com os Estados Unidos, o secretário-geral do gabinete britânico, Jack Shaw, manteve encontros com o presidente Mohamed Qatami, que se mostrou simpático a uma luta contra o terrorismo liderada pela ONU. Ao mesmo tempo, missão diplomática da União Europeia, liderada pelo espanhol Javier Solana, iniciou conversações com o governo do Paquistão, o único país que ainda mantém relações diplomáticas com o regime talibã do Afeganistão. Esse esforço dos Estados Unidos e da União Europeia para resolver a questão do terrorismo, sem a necessidade de uma guerra, voltou a ser apoiado publicamente pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e pelo chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder. O único entrave é a Indonésia. Hoje, a mais alta instância religiosa do país, o Comitê dos Ulemas, convocou uma guerra santa caso o Afeganistão seja atacado por qualquer país judaico-cristão. A Indonésia é o país com a maior população muçulmana do mundo. Sai justiça infinita e entra liberdade duradoura. O presidente George Bush notifica formalmente o Congresso dos Estados Unidos sobre mobilização militar e iminência de uma declaração de guerra. Enquanto prosseguem os esforços diplomáticos, o presidente americano cumpre uma exigência constitucional, pedir licença ao Congresso para fazer a guerra. Horas depois, o Departamento da Defesa divulgava o nome definitivo com que será conhecida a operação militar contra os talebãs de Bin Laden. O nome da guerra será Liberdade Duradoura. Guerra que é apoiada por 60% dos americanos, mesmo que isso custe muitas vidas. A pesquisa foi divulgada hoje pelo jornal New York Times. Em Londres, pesquisa do tradicional The Time diz que os ingleses preferem negociações diplomáticas à luta armada. O Departamento de Defesa cancelou todas as férias e suspendeu as aposentadorias de suboficiais e oficiais que estavam prestes a deixar o serviço militar. O Papa João Paulo II chega à Armênia. Apesar de o país ter sido o primeiro a adotar o cristianismo, é a primeira vez que recebe a visita de um Papa. João Paulo II desembarcou em Lerevan. Foi recebido pelo presidente armênio, Robert Kocharian, e pelo líder da Igreja Armênia, Gareguin II. Para os armênios, a visita do Papa é uma homenagem à Igreja Apostólica Armênia. João Paulo II sempre fez vários apelos à paz entre cristãos e muçulmanos. Mas agora o discurso dele sofreu uma mudança. O Papa declara entender caso os Estados Unidos tenham de usar força para proteger a população de futuras ameaças. Ele, contudo, reafirma a vontade de que o conflito seja resolvido de uma forma não violenta. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, e o líder palestino Yasser Arafat vão se encontrar amanhã pela manhã na faixa de Gaza. Este será o primeiro encontro de três reuniões para o estabelecimento formal de um cessar-fogo e de uma agenda para a retomada das negociações de paz entre israelenses e palestinos. O governo dos Estados Unidos agradece a solidariedade do povo do Brasil. O agradecimento é em forma de anúncio de página inteira publicado nos principais jornais brasileiros. Obrigado, Brasil, por sua solidariedade, diz o título. Com uma foto do World Trade Center encoberto pela fumaça, diz a mensagem. O mundo civilizado está se alinhando com a América e entende que se esse terror seguir impune, suas próprias cidades, seus próprios cidadãos, possam ser os próximos. Terror não respondido pode não só trazer prédios abaixo, também pode ameaçar a estabilidade de governos legítimos. E nós não o permitiremos. O presidente George Bush assina a nota de agradecimento. A seguir, atestados de óbitos para os desaparecidos em Nova York. Michael Jordan anuncia a volta e doa salário para vítimas dos atentados. 15 dias depois do atentado, a Prefeitura de Nova York começa a emitir acertidões de óbito dos mortos da tragédia do World Trade Center. 6.453 pessoas estão desaparecidas. Desde o início do trabalho de resgate, 276 corpos foram resgatados. Os bombeiros continuam retirando toneladas de escombros diariamente. Cães parejadores ainda ajudam as equipes, mas não há mais esperança de encontrar sobreviventes sob as ruínas das Torres Gêmeas. O prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, disse que o número de pessoas dadas como desaparecidas vai continuar mudando por conta da dificuldade na contagem das vítimas. De acordo com o prefeito, houve uma queda acentuada nas taxas de criminalidade da cidade nas duas semanas após os atentados. A Polícia Federal Americana, o FBI, mandou uma equipe de policiais para a Alemanha. Eles investigam a possibilidade de os ataques terroristas do último dia 11 terem sido planejados no país. A suspeita veio com a descoberta de que Mohamed Atta, considerado um dos líderes dos terroristas, vivia em Hamburgo, na Alemanha. Segundo o secretário de Justiça dos Estados Unidos, 352 pessoas já foram presas no país, acusadas de terem participação na elaboração dos atentados. O FBI ainda está atrás de mais 392 suspeitos. No entanto, não há provas de que todas essas pessoas seriam diretamente ligadas aos terroristas. Algumas podem ter ajudado os 19 sequestradores dos 4 aviões usados nos ataques, sem saber quem eles eram. Ainda existe a hipótese de os terroristas terem destruído todas as pistas ao se suicidarem, sem deixar cúmplices. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Os governos de todo o mundo devem estar prevenidos contra atentados com armas biológicas ou químicas. Segundo as autoridades da OMS, qualquer agente infeccioso ou tóxico pode ser usado como arma. Os mais prováveis de manipulação podem causar varíola, antraz, botulismo e peste. Mas os especialistas acreditam que a maioria dos focos de enfermidades infecciosas pode ser rapidamente detida através de uma rede global de alerta criada para esses casos. É um sistema com 72 redes regionais, formadas por laboratórios especializados em saúde pública. Eles informam através da internet sobre os rumores de descobertas de novos vírus e doenças. Já existem vacinas para prevenir algumas das enfermidades em questão, mas nem todas com 100% de eficácia. O governo brasileiro garante o seguro dos aviões em caso de guerra e terrorismo. As empresas aéreas ameaçavam paralisar os voos sem essa garantia. E a segurança é intensificada nos aeroportos de todo o país. Dos 65 aeroportos administrados pela Infraero, apenas 23 possuem raio-x para bagagens. 500 detectores de metal manuais e 150 fixos estão distribuídos entre eles. Em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha, o detector de metal, apesar de instalado, não funciona. Depois do último dia 11, os passageiros são obrigados a se identificar quando entram na sala de embarque. Em Recife, a segurança é bem mais rigorosa. Toda bagagem de mão passa pelo raio-x e os passageiros por um detector de metal manual. Objetos pontiagudos são apreendidos. Em Brasília, até filmagem dos detectores está proibida. No embarque doméstico, o detector de metal foi transferido para um local mais reservado. Os passageiros já sentiram a diferença. O check-in avançado a gente não consegue mais fazer. A bagagem a gente não consegue despachar antecipadamente. Independente da segurança oferecida pelos aeroportos, as empresas aéreas terão 30 dias para apresentar um plano de segurança ao Ministério da Defesa. O governo decidiu dar um complemento ao seguro das empresas aéreas para prejuízos materiais e com pessoas em solo no caso de atentados terroristas ou atos de guerra. As seguradoras entram com 150 milhões de dólares e a União banca a diferença, de acordo com a aeronave e com o valor estabelecido pelo país para uso do espaço aéreo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o teto é de 1 bilhão de dólares. O Banco Central informou hoje que encaminhou aos bancos um comunicado com os nomes de 21 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento com o terrorismo. A lista foi elaborada pelo Departamento de Justiça do governo americano e endereçada aos bancos brasileiros pela Diretoria de Fiscalização do Banco Central. O BC estabeleceu o prazo de 10 dias úteis para que os bancos informem sobre qualquer movimentação financeira dos suspeitos. As bolsas americanas passaram por mais um teste. Subiram, apesar da queda forte do índice de confiança do consumidor, que apresentou o pior resultado em 11 anos. Reflexo das primeiras reações da população aos atentados. No Brasil, o dólar voltou a cair, mas a bolsa também. Com queda de 0,18%, o dólar ficou cotado em R$ 2,715 para a venda no comercial. A bolsa no Brasil caiu 2,88%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 0,65% e o Nasdaq 0,14%. O dólar caiu, mas o Banco Central teve de vender novamente títulos com correção cambial. Pouco, mas vendeu. O fato é que, além da especulação, há motivos concretos de pressão no câmbio. O principal é o desequilíbrio das contas externas. O déficit nas transações do Brasil com o exterior, divulgado hoje, passou de R$ 16,5 bilhões, resultado acumulado de janeiro a agosto. Na estimativa do mercado, o país ainda terá de captar mais de R$ 7 bilhões para fechar as contas deste ano, o que pode não ser muito fácil com a economia mundial desaquecida. Esse desequilíbrio das contas ainda pode dar combustível para o dólar. Daí a preocupação do governo em estimular as exportações. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora Caceta e Planeta Urgente.